Fala torcedor, tudo bom com você? Fala apostador de Cartola, tudo bem com você? Odair aqui do canal Atá, seja muito bem-vindo a esse vídeo de análise e dicas para a rodada número 5 do Cartola, sim, nós vamos para a rodada 5 do Campeonato Brasileiro 2023 e vamos hoje te dar as melhores dicas e opções para que você possa escalar seu time e ir tão bem quanto você deseja. Para você que não conhece o canal ainda, já fica o convite para te inscrever, esse é o canal Atá, feito por mim e pelo meu irmãozão Kleber, onde a gente fala, nós somos torcedores da dupla Grenal, eu gremista, ele colorado, mas nós não falamos só de dupla Grenal, falamos de futebol, de modo geral, temos também esquetes de humor, onde a gente brinca, inclusive a regra aqui a gente faz, tira sarro, inclusive da dupla Grenal, não tem essa de passar pano não, então te inscreve, tu vai te informar, vai acima de tudo te divertir e vai imitar também, porque o Cartola está demais e a gente está demais no Cartola na última rodada, até para conferir aqui, eu fiz 76 pontos, até fui abaixo do que eu gostaria, a minha meta era fazer entre 80 e 85 pontos, acabei trocando de última hora um lateral, sabe aquela coisa de ficar trocando de última hora, não façam isso, então se a tua convicção, se a tua intuição diz uma coisa, vai nela. Eu tirei o Piqueires, cara, sim, o Piqueires que fez 15 pontos e deixei alguém do Cruzeiro que acabou fazendo 2 ou 3 pontos ali, mas tá bom, 76 pontos é uma pontuação boa para quem tem uma média geral de cartoleiros fazendo 58 pontos, ou seja, nós estamos ainda muito acima da média, tem um patrimônio de 132 cartoletas, sendo que a média dos cartoleiros é 112, 111,90, ou seja, nós estamos muito acima. E é nesse objetivo que a gente vai trabalhar, para aumentar o teu patrimônio e fazer uma boa pontuação. Eu vou dar dicas, óbvio, de escalação aqui, eu sei que nem todo mundo tem 132 cartoletas, então eu vou tentar fazer um time também dando opções para a galera que tem aí na média umas 110, 115 cartoletas, porque eu sei que tem gente que está aí contando moedinha para escalar o seu time, né, então fique tranquilo, eu vou dar a escalação para quem está com bastante cartoleta, quem tem, enfim, está com os cofres cheios, né, quem é tipo Palmeiras, assim, que pode contratar praticamente qualquer jogador, ou se é o teu caso aí, não está com muita cartoleta, nós vamos, então, te ajudar também, tá? Eu separei aqui boas opções, opções baratas e boas e promissoras para todas as posições, tá? Então vamos lá, galera, não quero enrolar muito, quero fazer um vídeo que não fique tão cumprido, porque o que vocês querem mesmo é uma escalação coerente, então bora para o vídeo aí começar com goleiro. Galera, goleiro, eu costumo apostar em goleiros que tendem, claro, a não levar gol, que jogam em casa, mas eu não analiso só isso, tá? Uma das opções para quem tem um pouco mais de grana e não quer começar economizando muito seria colocar o Fernando Miguel aqui do Fortaleza, que vai jogar... Não tem jogo fácil, né? É um jogo difícil, óbvio, contra o São Paulo, né? Ah, só um recado para quem não conhece o sistema aqui do canal, tá? Eu fico olhando para o lado porque eu estou com uma segunda tela, é aqui que eu olho a minha escalação. Uma tela grava e a outra tela é onde está o meu cartolo. Então, quando eu estou olhando aqui para o lado, eu estou olhando aqui o Fernando Miguel, por exemplo, que ele custa 10 cartoletas, vai jogar contra o São Paulo, o Fernando Miguel que tem uma boa média, tá? Você pode ver aqui as estatísticas, eu já olhei tudo isso. Ele geralmente pontua, tá? Então, é um jogo que deve ser um jogo onde o São Paulo provavelmente vai atacar, é time grande, né? Time grande ataca. Então, ele tende a fazer, a não levar tantos gols e fazer boas defesas também, tá? Mas, por exemplo, assim, não dá para a gente fugir de tentar, talvez botar o Everton, custa um pouco menos, vai jogar contra o Grêmio, o Grêmio em um momento turbulento. Não vai ter o Luizito Soares, que nem viajou para São Paulo. Então, talvez o Everton seja uma boa opção, se tu quer gastar um pouquinho menos, tá? Vai gastar praticamente uma cartoleta menos, tá? Mais ainda, tem um goleiro aqui que ele está em dúvida, inclusive você vai ver que ele nem vai aparecer aqui, que é o Santos do Flamengo, tá? Então, se tu botar aqui dúvida e colocar o goleiro do Flamengo, tu vai colocar o goleiro Santos aqui também, que é uma boa opção. Um dos dois goleiros vai jogar, tá? Santos ou Matheus Cunha. Então, até o Matheus Cunha talvez seja uma boa opção, embora ele não tenha jogado muito, né? Então, o Santos, que é um excelente goleiro, ele também é uma boa opção. para quem quiser gastar mais ou menos entre 10 e 9 cartoletas. Porém, se você não quer gastar, quer economizar já desde o teu goleiro, eu tenho uma outra opção aqui. Opa, aqui não está filtrado nada, vamos lá. Fernando Miguel, vamos fazer de conta que a gente vai escolher esse goleiro, que é o goleiro um pouco mais barato, que eu separei para vocês aqui, que é um pouco mais arriscado, até pelo preço, tá? Mas é o goleiro Gabriel, que é, não olhando só a cartola, tá? Mas o Leandro, do ponto de vista do futebol, é um bom goleiro. Geralmente pontua bem, apesar do Curitiba, pontua positivamente, né? Apesar do Curitiba ser um time com certas dificuldades, vai jogar contra o Vasco, que é uma equipe que está bem no campeonato. Então, vai ser um jogo aberto. Tendência é de que saiam gols nesse jogo. Não dá para confiar, necessariamente, que o Curitiba não vai levar gol. Mas é um goleiro que atende o que a gente precisa. Custa barato e, geralmente, pontua. Então, pessoal, dá para botar o Gabriel. Eu também indicaria, assim, a título de opção também, um dos goleiros do Inter. Não está definido qual é o goleiro que vai jogar pelo Inter, tá? O Inter tem essa questão aí entre John e Keyler. Então, acompanhe as notícias, porque até a hora do jogo tem muita coisa. Então, se tiver uma definição por parte do Mano, você pode botar o John ou o Keyler, que são dois goleiros. Eu, particularmente, se fosse escolher um goleiro para jogar no meu time, se tivesse que ser entre os dois, seria o John. Mas Cartola é um pouco diferente, tá? Então, você tem aí muitas opções de goleiro aí para você escalar. Não foi por falta de opção. Então, um desses vai caber no teu orçamento, tá? Eu, a princípio, vou de Fernando Miguel aqui, que é a primeira opção que eu falei. Talvez você não jogue com laterais, mas muita gente joga. Então, eu vou dar a opção de laterais aqui. Um dos laterais que, para mim, eu acho que tem que estar no teu time, se não for um problema de orçamento, né? É o René. Porque o René, para mim, é um jogador que atende muitas características. Ele pontua bem, ele desarma, ele marca bem, joga como zagueiro, às vezes. Ah, mas o Inter pode levar gol. Sim, todo time pode levar gol. Então, ele tem um bom potencial de desarmes. Ele não é um grande construtor de jogadas, mas ele... Enfim, do ponto de vista defensivo, é um dos melhores laterais que a gente tem para o Cartola. Então, pensando nisso, eu acho que o René é uma boa opção. Bom, a gente precisa de mais um lateral para continuar compondo o time. E eu quero sugerir para vocês aqui um lateral que é... Aí já vai naquela de ser um pouco mais barato também. Que é o Lucas Pires, que é um lateral que tem pontuado bem. Também assim como o René. Você pode ver aqui que ele tem gráficos de pontuação bons. Ele faz bastante desarmes e leva... Já levou cartões no campeonato, mas ele não é um jogador que é acostumado a levar cartões. Então, é um jogador que você pode confiar que, sim, ele pode pontuar legal aí para você. Acontecendo coisas normais, fora alguma coisa esporádica, né? Mas, como eu sempre falo, eu vou te dar opções diferentes aqui de jogadores. Caso você não tenha simpatizado com nenhuma dessas opções. Eu já estudei aqui algumas opções diferentes de lateral, tá? Eu vou desmarcar um deles aqui, por exemplo, o Lucas Pires. Só para poder olhar outros laterais aqui. Por exemplo, assim, eu botei também um jogador do Flamengo. O Flamengo joga em casa contra o Goiás. Uma equipe nitidamente mais fraca tecnicamente. Isso não quer dizer nada. Mas um lateral que eu colocaria também é o Wesley do Flamengo. Que custa bem baratinho, do ponto de vista de cartola. Só dá para você investir que ele custa seis cartoletas e meio. Já jogou quatro jogos, pontua bem. Ele pontua geralmente, ele pontua positivamente, exceto um jogo aqui. Mas ele é um jogador que faz desarmes. Ele tem a questão dos cartões, enfim. Mas é uma questão, o teu orçamento permite só isso? Então, vai no Wesley também, que é um jogador legal para esse jogo que o Flamengo tem contra o Goiás, tá? O Cruzeiro também tem um lateral que eu acho muito legal, que é um jogador que desarma bastante, que é o Marlon, tá? Aí já é um pouquinho mais caro. Mas é um jogador que pontua bem, já é um investimento um pouco mais alto. Mas ele fez aqui, ó, 21 desarmes. É muito desarme. Ele pontua bem, como você está vendo no gráfico aqui. Então, para você que pode gastar um pouco mais, daqui a pouco vai lá, bota o Marlon e economiza no outro lateral. É uma opção também de lateral com um preço legal. E o lateral que eu colocaria também como uma opção bacana, para que tu possa, quem sabe, aí, gastar um pouco menos, mas ter uma opção relativamente segura, é o Mike, tá? Que é do Palmeiras, vai jogar em casa contra o Grêmio. Eu só não colocaria o Mike se você pretende colocar outro defensor do Palmeiras, tá? Porque eu não gosto muito de juntar defensores do mesmo time. Então, o Mike, custando quatro cartoletas aqui, seria uma opção legal para jogar contra o Grêmio. O Grêmio que vem aí numa situação... Eu sou gremista, eu sei disso, o Grêmio vem numa situação um pouco complicada. Então, é isso. Eu acho que está bem contemplado aí, tá? Então, vamos fazer de conta aí que a gente vai de René, como eu falei. E como eu, particularmente, tenho cartoletas, eu vou no Marlon. Depois, se eu precisar, eu tiro um dos dois e compro alguém mais barato. Mas, a princípio, o Marlon e o René são boas opções. Vamos para a meiuca, então, da zaga, né? Cara, na zaga, obviamente que se você puder, mais uma vez, se você puder gastar, o Gustavo Gomes é uma boa opção. Não, porque é um zagueiro que pontua bem, é um bom zagueiro, zagueiro seguro, né? Embora você, se tiver escalado já outro lateral do Palmeiras, né? Não sugiro. Mas, enfim. Talvez o Palmeiras até dê para escalar dois jogadores de defesa, porque não sei o que vai acontecer com o Grêmio. Então, o Gustavo Gomes pode ser uma boa opção. Eu vou marcar aqui o Gustavo Gomes, que seria a minha primeira opção de zagueiro, tá? Enfim, o Gustavo Gomes fica anotado aí como primeira opção. Tem dois jogadores do Flamengo, que são boas opções também, mas são mais caras, que é o Bruno Fabrício e o Léo Pereira. Qualquer um dos dois zagueiros aqui, tu tá bem servido até pela média que eles têm. Eles têm média boa, eles são jogadores de imposição, desarmam. A tendência é que o Flamengo vença, não sei se vai levar gol ou não, mas a gente sabe que o Goiás talvez não ofereça tanto perigo assim. Ah, acabou o jogo 3x0 Goiás. É do jogo. Mas, a princípio, o Flamengo deve vencer o jogo. Então, você pode escolher um dos dois dentro do teu orçamento. Você tem como gastar 14 cartoletas? Ah, não tenho. Então, eu posso gastar 9 no Fabrício e Bruno. Ok, é uma opção boa também, tá? Então, considere colocar alguém do Flamengo também, tá? Um zagueiro que é um pouco mais barato, mas... Aliás, é bem mais barato. Mas, é uma opção boa também e eu acho que é uma opção bem legal pra quem tem pouca grana. É o Messias, tá? Já tô comprando ele aqui. O Messias é um bom zagueiro, porque ele tem a questão assim de... Inclusive, as estatísticas aqui mostram, tá? Ele pontua bem. Ele tem 6 desarmes, o que é uma quantidade legal de desarmes pra zagueiro. Geralmente, quem desarma bastante já ganhou de meio de campo, né? Mas, ele desarma bem, porque ele já... Às vezes, é no enfrentamento homem a homem. E aí, tem duas faltas cometidas, ou seja, pra 4 jogos são poucas faltas, tá? E o Santos vai jogar contra o Bahia, que é uma equipe acertada, né? Mas, a tendência é que o Santos possa se sobressair. O Santos, eu vi dois jogos do Santos. Não é uma equipe maravilhosa, mas é uma equipe que encontra lá a sua forma de jogar. Então, quem sabe o Messias seja uma boa opção. E agora, é dois jogadores que são baratos também. E eu acho que, se você colocar, a tendência é que você acerte também. Um deles é o Vitão, do Inter, que joga em casa, contra o Atlético Paranaense. Enfrenta uma equipe difícil, é sempre ruim jogar contra o Atlético Paranaense. Mas, é um jogador, assim, que faz poucas faltas, tá? Isso é positivo pra um zagueiro. Então, o Vitão, se você quer gastar só 5 cartoletas, vai no Vitão. Entre ele e o Mercado, eu iria no Vitão pela questão de fazer menos faltas que o Mercado, tá? Essa é a opção que eu fiz em relação a se eu tivesse que escolher jogadores do Inter. Tá? E aí, sim, um outro jogador que é realmente, assim, uma opção legal agora pra você botar aqui na zaga. Que é, aí, totalmente um jogador fora do radar da maioria, que é o zagueiro. Cadê você, Brits? É um zagueiro que não custa tão barato, mas, assim, ele tem atrativos aqui. Ou seja, ele sempre pontua bem, tá? Ah, daqui a pouco vai negativar nessa? Pode acontecer, mas ele, até agora, o que a gente pode analisar são os números que existem, tá? Então, ele sempre pontua bem. Ele faz bastante desarmes. Ele não faz gols, óbvio, porque é zagueiro, mas quem sabe numa bola parada. E ele tem 4 faltas cometidas. Não é um número alto pra zagueiro. Tem zagueiro que comete menos faltas, claro, né? Mas é um jogador que, a princípio, se couber o teu orçamento, vai que tá na rodada dele. Ele vai jogar contra o São Paulo, então, é uma boa opção. Mas, beleza, gente. Compomos aqui a nossa defesa. Passando agora pro meio de campo, tá? A gente já vai aqui, ah, pro meio de campo. Galera, ah, Rafael Veiga, acho que é uma opção bem óbvia pra todo mundo, tá? Rafael Veiga, por ser um jogador que faz gols, ah, que finaliza em gol, pode dar assistência. Então, se você tem cartoletas, bote Rafael Veiga. Ah, é um jogador que, ah, pode ir mal. Bom, pode ir mal, mas pode ir muito bem também num jogo que o Palmeiras tem tendência que vença. Então, Rafael Veiga seria uma opção que eu colocaria aqui, tá? Ah, ah, outro jogador que eu colocaria também, Matheus Fernandes, tá aqui, inclusive, já pertinho. O que que acontece com o Matheus Fernandes? É um jogador também que tem uma média muito boa, vai jogar em casa contra uma equipe que é mais fraca. Ah, o Bragantino também não tá muito bem na tabela, mas ele é uma equipe, na minha visão, melhor do que o América. Decretamos aqui que o Bragantino vai vencer? Não, não decretamos nada, mas o Bragantino pode sim vencer o América e eu acho que o Matheus Fernandes é uma boa opção. Mas calma que eu já vou te dar a opção mais barata, tá? O Inter vai jogar em casa, então eu acho que o Alan Patrick também é uma boa opção. Primeiro que o Alan Patrick, ele é um pouco mais barato. O Alan Patrick, além disso, ele é o cara da bola parada do Inter. Ele é o cara que pode dar uma assistência, daqui a pouco ele pode até fazer um gol de pênalti, se tiver pênalti. Ele é o cara que pode pifar um dos atacantes do Inter. Ele participa muito das jogadas, então o jogador, assim, é um meia que vem numa boa fase. Enfim, o Alan Patrick é um jogador que ele é meio que fundamental no time do Inter. O Inter não tem um outro meia como o Alan Patrick, então as bolas passam obrigatoriamente por ele. Então o Alan Patrick é uma boa pedida pra esse jogo aí contra o Furacão. Bom, Tietchê também, do Botafogo, é um outro jogador que eu colocaria tranquilamente também. É um jogador que tem uma boa média. Mesma coisa, participa de gols, constrói jogadas, é um jogador de um pouco mais de velocidade, finaliza bastante também, você pode olhar os números dele aqui. O Botafogo vem numa fase muito boa. Joga contra o Corinthians, que é um time que vem pressionado, pressão da torcida, aquela coisa. Então o Tietchê é um bom jogador também pra você escalar. Se você não tiver tanta grana pra botar Rafael Veiga, alguma coisa assim, eu acho que Tietchê é uma boa opção. E é botar jogador do Inter e não quer que seja o Alan Patrick porque não simpatiza com o Alan Patrick. Acha o Alan Patrick meio preguiçoso. Você pode botar o Gustavo Campanharo. Mas aí é um jogador com perfil diferente. É aquele jogador que vai marcar mais o Atlético Paranaense, o Furacão. É um time que não vai ficar só se defendendo, com certeza, porque tá no DNA do Atlético, atacar, impor o jogo também. Uma equipe grande no futebol brasileiro, dos últimos anos pra cá. Então o Campanharo é um jogador que pode ser muito importante, mas daí por uma outra característica, que são os desarmes. Então o Campanharo custa bem baratinho. Eu tenho 6.66, 666 é o número do capeta, então aí se tu tá com o diabo no corpo, bota ele que é tiro e queda. E eu tenho uma aposta. Eu sempre faço uma aposta, ou pelo menos eu sempre tenho uma aposta na manga aí, porque vai que dá uma louca, eu quero botar uma aposta. A aposta é de um jogador do São Paulo que está... Cadê você? Aqui, o Gabriel. Por que o Gabriel? O que que você viu no Gabriel? Primeiro que assim, vamos ver os números dele. São Paulo joga fora. Eu sei, o São Paulo joga fora. Tá? Mas assim, o Gabriel é um jogador que faz muitos desarmes, geralmente não comete faltas, e é um jogador que está num time em crescimento. São Paulo é um time em crescimento. Então o que que eu diria? Olha, não tenho muitas cartoletas, eu tô lá naquela casa das cento e pouquinhas cartoletas, e não tenho muita grana pra ficar botando jogadores top, daqui a pouco investe bem em outros jogadores, e investe em um ou outro jogador que custa pouco pra preencher o time. É um jogador que é de grupo, se fosse no time de futebol. Gabriel, talvez, seja uma boa opção. Pra pelo menos não negativar, digamos assim, pra manter uma, duas ou três cartoletas ali, ele tem uma média de uma, duas cartoletas, daqui a pouco vai que ele tá num dia legal. Então assim, um jogador que a tendência aqui não pontui muito, mas como tu tá com pouca cartoleta, se for o teu caso, Gabriel é aquela opção pra esses casos, beleza gente? Mas a princípio, nós estamos aqui então com Matheus Fernandes, Alain Patrick e Rafael Veiga. É um meio de campo que é competitivo. Beleza galera? Vamos pro ataque. Bom, no ataque, lembrando que a gente começa com as opções mais caras, Então, se você puder gastar, Pedro é uma opção excelente, mas confia no Flamengo e não pode comprar o Pedro, você pode botar o Everton Cebolinha, que tá por aqui. Cadê você, Everton? Será que eu já passei do Everton Cebolinha? Talvez ele não esteja como... De repente ele tá aqui como dúvida, mas as informações que tem é de que ele vai jogar. Ah não, tá aqui. Everton Cebolinha. Custa metade do Pedro, tem boa média, finaliza muito a gol, como vocês vão ver aqui, finaliza bastante. Daqui a pouco, na época que ele jogava no Grêmio, daqui a pouco tá na hora de fazer um golzinho. Então, assim, eu colocaria o Pedro, mas eu já tô te dando aqui uma opção pra quem aposta no Flamengo, mas não tem muita grana, tá? Então, aqui, Everton Cebolinha. Beleza? Quem mais a gente poderia botar do Flamengo? Aliás, do Flamengo não. Quem mais a gente poderia? Tem uma opção aqui do Santos, lembrando que é uma opção que custa alguma coisa aqui, tem uma média legal, mas são poucos jogos, mas é um jogador que joga em casa, é um jogador que cisca bastante, cisca no bom sentido, tá? Ataca bastante, é um jogador que a tendência é que participe bastante do jogo, talvez com chutes, gols, assistências. Então, é isso. Ele tem dois jogos, já fez gol, já deu assistência, finaliza bastante. Então, é um jogador que fica aqui naquele ponto de interrogação. É uma opção diferente daquelas que todo mundo vai dar. Mendonça, daqui a pouco, simpatizou com o jogador, vai jogar em casa contra o Bahia, tendência é que o Santos vença. Então, tem o Mendonça aqui, tá? Eduardo Sacha é um jogador que eu também pensaria em colocar. Por que o Eduardo Sacha? O Eduardo Sacha, ele é do Bragantino, tá? Então, vamos só localizar ele aqui que eu quero te mostrar os números aqui. Preço médio, não é um jogador muito caro, mas ele, assim, tem uma boa média, tá? Ele faz lá os seus golzinhos, tá? Então, a cada um, dois jogos, ele faz gol. Ele vai jogar em casa contra uma equipe em tese mais fraca, que é o América. Ele finaliza, ele faz gol, faz pouca falta. Não deu assistência ainda, mas é um jogador que participa de jogadas de gol, que daqui a pouco pode dar uma assistência. Tem sempre uma ou outra pontuação. Então, assim, não é uma opção de se desprezar. Eduardo Sacha, tá? Não tem muita cartoleta. Pode botar o Eduardo Sacha. Já compõe um ataque aqui legal com o Eduardo Sacha e Everton Cebolinha do Flamengo. São jogadores que, sim, podem incomodar. Não são finalizadores, assim, não são camisas nove, mas podem participar de jogadas de gol. Tá? Tem um jogador do Botafogo também, daí é uma opção. Essas próximas duas opções são para realmente quem está quebrado, tá? Não tem o grana. Então, Júnior Santos do Botafogo é um jogador, por ser o Botafogo, por jogar em casa, contra o Corinthians, aquilo tudo que a gente já falou, tá? Ele finaliza bastante, então, é um jogador que pode finalizar. Ele é um jogador, assim, que marca muito a série de bola, então ele faz algumas faltas, talvez esse seja o ponto negativo, mas, você pode pensar que Júnior Santos do Botafogo é uma aposta, porque eu quero te dar opções baratas de jogadores que ninguém vai falar e podem ir bem. Júnior Santos do Botafogo, tá? E outro jogador também é esse aqui do Curitiba, o Caio César, que ele é um jogador também joga em casa contra o Vasco, ele finaliza, ele é aquele tipo de jogador, assim, que tem jogado bem, eu vi um, eu vi um jogo do Curitiba e vi lances, e ele participa bastante do jogo. Como o Curitiba vai jogar em casa e ele sempre vem fazendo uma ou outra pontuação, ele tá em curva ascendente aqui, talvez, não tenho mais quem botar, só tenho quatro recartoletas e pouquinho, não quero botar nenhum desses jogadores aqui, e só sobrou isso, então, bota esse jogador aí, que pode ir bem, pode realmente fazer a diferença, tá? Como última aposta, também eu colocaria o Elinho do Botafogo, aliás, o Elinho do Bragantino, que é um outro jogador também, que joga em casa e pode, pelo mesmo motivo, pode, pelo mesmo motivo, também ir bem. Então, eu te dei aqui três ou quatro opções muito baratas, muito baratas, jogadores que podem ir bem. como eu, eu particularmente, tenho um pouquinho mais de grana, tá? Então, eu particularmente vou botar o Dudu, que eu não citei, mas por jogar contra o Grêmio, é lei do ex, então, eu vou botar três jogadores que geralmente fazem gol ou jogada de gol, inclusive aqui, talvez até eu possa fazer, como eu falei antes, botar o Pedro, eu não tenho mais cartoleta do Pedro, então, não vou botar o Pedro. Então, vou botar novamente aqui, quem que eu vou botar aqui? Vamos botar um desses jogadores que eu citei antes, tá? A Pedro Henrique também, aliás, eu anotei o Pedro Henrique aqui para falar, ah sim, eu pulei aqui, Pedro Henrique do Inter também, ou o alemão do Inter, embora eu prefira o Pedro Henrique, são jogadores que podem jogar, então, está definido aqui, Pedro Henrique vai no ataque. Bom, gente, sobrou aqui, pouca cartoleta para escolher um técnico, tá? Então, o que que acontece aqui? Como a gente tem que botar um técnico obrigatoriamente, você vai ter que acabar economizando em algum desses outros jogadores aqui. Rafael Veiga foi o jogador que a gente deu uma esbanjada aqui, então, o que a gente faz? A gente volta aqui, tira o Rafael Veiga, bota um jogador, talvez, que a gente saiba que pode bem, como o Tietê, que a gente falou, e aí sim, a gente compra um jogador. Ah, você ficou sem cartoleta no final. Sim, porque eu fui dando as opções e comprando os mais caros, mas eu te dei opções para jogadores mais baratos. Então, aqui, eu já vou, daí eu vou esbanjar no treinador, que é o Abel Ferreira. Beleza, gente? E aí, banco de reservas, você vai escalando, esses que sobraram, você vai escalando aí. Então, gente, esse é o time que a gente ficou. Vamos lá, vamos voltar para o time aqui, você está vendo ele todo aqui, que é o Fernando Miguel, Messias e Gustavo Gomes na zaga, o René, Marlon, Tietê, Alain Patrick, Matheus Fernandes, Eduardo Sacha, Dudu, Pedro Henrique. Não botei nenhum nove de origem, mas são jogadores que fazem gol, tem lei do ex, tem, eu acho que é uma boa opção aqui, pode ser que dê um ajuste, mas eu passei outras opções, então vocês ajustam aí, conforme a necessidade de vocês, e as cartoletas que vocês têm. Você pode, ah, eu quero um centroavante, então eu vendo o Dudu e coloco aqui o Pedro, por exemplo. Ah, tem, então tem aqui, que eu quero um jogador do Flamengo, por exemplo, então está aqui. Então é isso, gente, cartola é isso, você tem que se adaptar ao teu orçamento, e não tem desculpa, porque eu dei aí opções de orçamento para quem não tem nada, então você tem bons jogadores aí para escalar, jogadores que podem imitar. Pessoal, é isso, espero que tenha ajudado vocês, dá um like, compartilha, se inscreve, e bora imitar nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Valeu, fui!